E aí pessoal, beleza? Essa é minha aluna Valéria, treinando repicadas no banjo. Faz dois meses que ela faz aula online comigo. É difícil esquecer, impossível não lembrar você. E você como está com o fim do nosso amor? Eu também tô por aí, eu não sei pra onde vou. Tantas noites sem dormir, alivia minha dor. E me faça por favor, sorrir.